Meus amores, meu açúcar derreteu, ó, meia xícara de óleo Olha como que ela ficou bonita, pessoal É simplesmente linda, tá suberrindo aqui E aí você sabe que tem que desenformar ela quente, né? Ela tá despejadinha Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Amores, tá eu aqui numa tardezinha de quarta-feira Na verdade, terça-feira, que eu trabalhei ontem, foi segunda Pra tá fazendo mais um videozinho pro nosso canal, né? Resolvi fazer um bolo, uma torta de banana E vou trazer vocês comigo, né? Espero que vocês gostem Vou fazer com muito carinho, né? Aqui eu já coloquei, meus amores, uma xícara dessa aqui de 240 ml de açúcar Vou derreter, né? Tá em fogo baixo Já tô fazendo na forma pra não sujar mais vasilha E eu tenho que ir tá colocando a nossa banana aqui, né? Aí eu já faço um serviço só Mas, amores, quero agradecer a vocês, né? Pelo último video que eu postei aí, né? Que vocês curtiu, vocês assistiram, né? Nossa, fiquei muito feliz, né? Vocês não tem noção da minha alegria Obrigada a todos vocês A todos vocês que chegou novo no meu canal A todos vocês que já me acompanham, né? Seja todos bem-vindos Amores, e convido a vocês Se vocês gostarem do nosso videozinho de hoje, né? Comenta, compartilha Pra tá chegando novos inscritos no nosso canal, né? Amores, aqui, ó Eu vou deixar o meu açúcar derreter Vou mexer Porque eu não quero que o nosso açúcar fique uma cor, assim Aquele gosto de queimado, né? Eu só quero que ele derrete E vou tá colocando esse copo aqui de água Ó, já começou a derreter Essa forma aqui já esquentou Tá bem quente E aqui, meus amores Não tem mistério, né? É que nem eu sempre falo É que eu fui no mercado Comprar uns negócios Que tá faltando aqui em casa, né? Aí comprei umas bananas Com as crianças E tá bem madurinha Aí eu resolvi pegar cinco bananas Pra tá fazendo essa torta aí Pra mim tá tomando ali O meu lanche da tarde agora, né? E tá compartilhando com vocês aí Aqui, ó Tá bem derretido já Mas ainda não tá no ponto que eu quero Aí, meus amores Pro nosso videozinho não ficar muito longo Quando eu for adicionar a minha água aqui Eu volto mostrando pra vocês Vou falar aqui com vocês, meus amores O meu açúcar derreteu, ó Não tiver certinho, calma? Vou adicionar o meu copo de água Tem que tomar muito cuidado, né? Porque esse aqui é perigoso Ele tá em fogo baixo, né? Ó Aqui eu vou deixar ele ferver Vou aumentar o fogo Que eu vou querer só o caramelo, né? Vou deixar ele derreter Na hora que ela estiver num ponto Eu volto mostrando pra vocês Voltando com vocês aqui, meus amores Aqui tá minhas bananas, ó Tudo bem madurinha Aí eu vou tá cortando elas aqui Enquanto a minha calda dá o ponto lá dentro Tá bem madurinha mesmo Ao invés de eu cortar ela Assim Eu vou cortar de rodelinha Dá um pouquinho de trabalho Pra tá colocando a nossa calda lá, né? Mas o que importa é o resultado Olha pra isso Eu já comi um pedacinho da banana Vou cascar mais uma aqui com vocês Cortar Aí, pessoal Vou cortar assim Pra me tá colocando no fundo lá da minha forma Ó Assim que eu vou querer ela Aí pro nosso videozinho não ficar muito longo Na hora que eu for adicionar a banana lá na minha calda Eu volto mostrando pra vocês Aqui, pessoal Minha calda já deu o ponto que eu quero, ó Ficou assim Ficou essa bolinha de açúcar Mas não tem problema Aí eu vou tá adicionando agora A minha banana, né? Que eu cortei em rodelinhas Vou tá colocando Gente, isso aqui fica maravilhoso Já separei todos os ingredientes O meu forno já tá pré-aquecendo Aí, meus amores Pro nosso video não ficar muito longo Assim que eu terminar de colocar aqui Eu volto mostrando pra vocês E ficou assim, meus amores, ó Já tá esfriando já a minha calda, ó Aí aqui eu vou deixar ela do ladinho aqui Já separei meus ingredientes Pra tá fazendo o nosso bolo Aqui eu separei Duas xícaras de farinha de trigo Sem fermento Uma xícara de açúcar Que eu não quero ele muito doce Mostra aqui, calma Dois ovos Duas bananas nanica Que é da mesma que eu coloquei ali E meia xícara de óleo Aí aqui eu vou começar Quebrando meus ovos Colocar aqui Correi um paninho aqui, né Pra não fazer tanta bagunça Vou adicionar o meu açúcar E o meu óleo Aí, meus amores, eu esqueci de pegar o leite Tem que pegar uma xícara de leite também Vou dar uma pausazinha no vídeo E já volto com vocês Voltando aqui com vocês Meus amores Busquei aqui, ó O meu leite Uma xícara E vou estar colocando a minha banana Vou bater tudo junto Na hora que eu for adicionar o nosso trigo Eu volto mostrando pra vocês Voltando aqui com vocês, pessoal Bati aqui, ó O comecinho da nossa torta Eu vou deixar os ingredientes Toda a descrição do vídeo pra vocês aí Tudo que eu usei Eu vou deixar na descrição do vídeo Aqui eu coloquei duas xícaras de leite Mas aí eu vou deixar tudo marcadinho pra vocês aí Pra vocês fazerem não ter erro Aqui, meus amores Olha como que fica Tá um cheirinho maravilhoso de banana Escorro bem E que nem eu sempre falo pra vocês, né Aqui eu separei duas xícaras de farinha de trigo De 240 ml Se não for preciso Não é necessário estar usando tudo, né Eu vou adicionar aos poucos Vou mexer Olha que maravilha Mais um pouquinho Eu não gosto de mexer com colher Eu gosto mais do foezinho Que adianta o serviço, né Mais um pouco Daquela espátula lá, Kelly Olha pra isso, gente Só que aqui, ó Só mais um pouquinho Que eu tô achando que não vai as duas xícaras completas Gente, tá um cheirinho maravilhoso de banana Ó, vou colocar o restinho Vai todo mesmo Duas xícaras de farinha de trigo E aqui não tem mistério, né Meus amores É só mexer bem mexidinho Misturar bem Já comecei a fazer bagunça Misturar bem aqui os nossos ingredientes, ó Olha isso Gente, pra quem tem essência Pode estar adicionando Pra quem também gosta, né Eu não coloco Porque eu não sou muito chegada, não Mas nada contra Tem receitinha que eu coloco Tem outras que eu não coloco E essa aqui é uma das que eu não gosto de colocar Ó, diluiu totalmente o nosso trigo Agora eu vou adicionar aqui Uma colher de fermento Deixa eu mostrar uma colherzinha aqui Tem não Deixa eu pegar uma colherzinha aqui Secar ele aqui Eu coloco assim, ó Não muito cheia E vou dar uma misturadinha bem de leve Com o meu fuêzinho Somente pra misturar O nosso fermento na nossa massa O meu forno tá pré-aquecendo, tá, pessoal? A 200 graus Ó, e fica assim a minha massa Olha pra isso Ó, o ponto dela que eu gosto É esse aqui, ó Agora eu vou pegar a minha forma E vou estar adicionando A minha massa Olha pra isso, gente O segredo dessa torta É desenformar quente, né? Porque depois que essa calda De açúcar Secar A gente não consegue mais desenformar, não Mas eu vou desenformar junto com vocês aí E a gente vai ver junto O que é que vai dar Ficou do jeitinho que eu queria, ó Não queria um bolo muito grande Porque do jeito que as coisas tá caro, né, pessoal? Fazer as coisas pra estragar é complicado Essa espátula é boa Porque ela rapa tudo, ó Quer ver? Então é isso, meus amores Para que tampou toda a banana, ó Olha pra isso Ficou simplesmente linda Quase que eu derramo ela aqui Aí eu vou levar pro forno Daqui a pouquinho eu volto Já experimentando junto com vocês Voltando aqui com vocês, pessoal Olha como que ficou a nossa torta Ela tá quente, né? Ó Que nem vocês sabem Tem que desenformar ela quente Mas ela tá desgrudadinha Vou ver se eu coloco ela nessa forma aqui Acho que vai dar certo Se derramar vai ser bem pouquinho Bem pouquinho a calda Já que eu tenho que desenformar ela quente Vamos lá ver o que vai dar O meu filho tá até acima Aqui por mim, meus amores Já foi Grudou até o pano aqui Tão quente que tá Sujei o pano de prato Bora lá Gente, não grudou nada Olha pra isso Sujei só o pano Ixi, sujei o outro pano Não tem problema, né? Olha como que ela ficou bonita, pessoal Voltando aqui com vocês, meus amores Virei aqui, ó O vídeo pausou ali Porque o telefone tá com falta de espaço Mas ficou assim, ó A nossa torta Do jeitinho que eu queria Olha que maravilha, Caô Apaixonada Aí eu vou cortar um pedacinho Pra mim tá experimentando com vocês Ela tá quente Olha a maciez Hum Amores do céu Que delícia Deixa um garfo lá, Caio Olha pra isso Dá de ver? Que eu filme desse ladinho assim Olha Olha pra isso, gente Que delícia Olha aqui, Caô Deu te ver? Maravilhosa Hum Enquanto o garfo não vem Eu vou comer de colher mesmo Olha a massa Como que ficou Massinha Peguei esse pedacinho da torta Com banana Gente do céu Que delícia Ela tá quente Do jeito que eu gosto Não tem como nem falar, né, gente? Com a boca cheia Amores, ficou top Top, top Não ficou muito doce Vocês fazem aí E deixem nos comentários O que que vocês achou? Apaixonada Hum Então é isso, pessoal O nosso videozinho de hoje foi esse Fazem aí Deixem nos comentários O que que vocês achou? Se vocês gostou do nosso videozinho de hoje Da nossa torta de banana na mica Deixa o like de vocês aí pra mim Se inscreve no canal Pra não tá perdendo nenhum outro vídeo Quando eu postar E quero deixar Um beijo bem carinhoso pra todos vocês E até o próximo videozinho Se Deus quiser Se Deus quiser Um beijo bem carinhoso pra todos vocês E até o próximo videozinho E até o próximo videozinho E até o próximo videozinho